Qual é o maior número de alfinetes que podem ser retirados do painel preso em uma parede de modo que nenhum pedaço de papel caia no chão? Temos aqui então esse painel e nossos bilhetes aqui que parecem um monte de post-it e nós precisamos saber aqui quais alfinetes nós podemos tirar. Obviamente que para cada pedaço de papel ficar no nosso painel precisa ter pelo menos um alfinete. Vamos trabalhar com essa quantidade. Vamos tentar fazer com que cada pedaço de papel tenha exatamente um alfinete. Como nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis pedaços de papel, a ideia é que cada papel tenha um alfinete. Aí nesse caso nós precisaríamos manter seis alfinetes. Só que alguns alfinetes eles estão segurando mais que um papel. Então melhor ainda, porque aí esse alfinete, por exemplo, esse alfinete aqui está segurando esse papel e esse. Então eu posso, por exemplo, eliminar esses dois alfinetes aqui de cima, posso eliminar esse alfinete que esse alfinetezinho aqui ainda vai estar segurando esse alfinete aqui. Esse papel aqui de baixo, veja que ele está solto a menos desse alfinete. Então esse alfinete aqui eu não posso tirar, então esse aqui eu vou manter. Agora, esse aqui eu vou manter, então esse aqui eu posso tirar, né? Porque esse aqui mantendo ele vai segurar esses dois, então eu posso tirar esse aqui. Agora esse azul, ele tem dois alfinetes segurando, esse e esse. Bom, esse alfinete aqui segura dois papéis, então eu vou eliminar esse aqui que só segura um. Porque aí eu ganho de graça já que esse alfinete aqui segura esse papel. Se esse alfinete aqui segurou esse papel e também esse, eu também não vou precisar desse aqui. Assim, esse aqui de fato eu vou precisar e esse aqui eu não vou precisar. E veja que esse último papelzinho aqui, ele tem dois alfinetes e não depende de ninguém. Assim, eu posso tirar um deles e o outro vai precisar permanecer porque senão o papel vai cair. Assim, vamos ver quantos alfinetes a gente retirou. Nós retiramos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis alfinetes. Portanto, a maior quantidade possível de alfinetes que podemos tirar sem que nem o papel caia é seis. Isso corresponde à alternativa E, o que finaliza essa questão. Cinco cartões iguais A, B, C, D e E em forma de triângulo equilátero foram colocados em uma cartolina, um por vez. A figura mostra como ficaram esses cartões. Qual foi o terceiro cartão colocado? Bom, nesse tipo de questão, nós temos que fazer uma análise espacial do que acontece nessa figura para entender a ordem que os triângulos foram colocados. Uma informação importante é que todos eles são iguais. Então, sabendo que todos eles são iguais, isso facilita um pouco para a gente tentar entender o tamanho dos cartões. Veja, aqui esse cartão com esse triângulo E aqui, ele está aparentemente inteiro presente. Veja que a gente consegue ver ele inteiro, esse cartão E. Se a gente consegue ver ele inteiro, isso quer dizer que ele precisa ter sido o último a ser colocado, né? Porque se não tivesse sido o último, algum pedaço dele ia ficar sobreposto para um outro cartão. Logo, a gente sabe que o último cartão colocado, vou colocar aqui na ordem, o último é esse e o primeiro vai ser esse aqui. O último cartão colocado é o E. Vamos tentar pensar reverso. Quem que pode ter sido o quarto cartão a ser colocado? Bom, o E, a gente sabe que ele está em cima de todo mundo. Ele está em cima do A, está em cima do B, do C e do D aqui, né? Agora, veja, o A está abaixo do E, só que está vendo esse pedaço aqui, que o B aqui, o B é o tamanho do E, né? Então, B seria isso aqui, o triângulo B faria esse triângulo aqui. Veja que o B, esse pedaço aqui, está embaixo do pedaço do A. Então, com certeza, o B tem que ter sido colocado antes do A, né? Colocou o B e depois colocou o A em cima do B. Então, antes do E veio o A e antes veio o B. Então, veja aqui, o C está embaixo do B. Então, se o C está embaixo do B, ó, porque o C seria esse triângulo aqui, ó, esse pedaço aqui está omitido pelo B. Se o C vem antes do B e o D está embaixo aqui do B também, ó, o D seria esse triângulo aqui, ó. E o D também está embaixo do B, quer dizer que o C e o D foram colocados antes do B. Então, o C e o D foram colocados aqui antes do B, sei lá qual a ordem deles, não importa. E o E e o A foram colocados depois do B. Então, qual foi o terceiro cartão a ser colocado? Só pode ser o B. Então, a resposta para essa questão é a alternativa B. Nove amigos comeram cinco pizzas, algumas cortadas em seis fatias e outras cortadas em oito fatias. Todos comeram o mesmo número de fatias e não sobrou nada. Quantas fatias cada um comeu? Vamos tentar, então, analisar as informações desse enunciado para a gente conseguir tentar tirar alguma conclusão. A primeira conclusão é que todos os amigos comeram muitas pizzas. A segunda é a seguinte, que no total temos cinco pizzas. Algumas têm seis fatias e outras oito. Não sabemos quantas têm seis fatias nem quantas têm oito. Vamos supor que x pizzas têm seis fatias e que y pizzas têm oito fatias. Qual vai ser o total de fatias? Vai ser seis vezes o número de pizzas que têm seis fatias. Então, seis x mais oito vezes o número de pizzas que têm oito fatias. Então, seis x mais oito y, a gente sabe que é o total de fatias das pizzas. E a gente sabe que no total são cinco pizzas. Portanto, x mais y precisa necessariamente ser igual a cinco. Agora, observe o seguinte, que o total de amigos é nove. Assim, todas as fatias foram divididas entre nove amigos. E uma informação importante é que não sobrou absolutamente nada. Não sobrou nenhuma pizza. E todos eles comeram o mesmo número de fatias. Se todos eles comeram o mesmo número de fatias, isso significa que o número total de fatias é um número divisível por nove. Ou, em outras palavras, esse número f aqui é um múltiplo de nove. Vamos analisar as possibilidades para x e y e ver em quais situações nós vamos obter um múltiplo de nove. Para isso, vamos fazer uma tabelinha aqui. Nesta tabela, nós colocamos as possibilidades para x e para y. Vamos calcular o número de fatias, que é seis x mais oito y. E verificar se esse número é um múltiplo de nove. Vejamos. No primeiro caso, em que todas as pizzas têm oito fatias, seis vezes zero mais oito vezes cinco é quarenta. O total de fatias vai ser quarenta. Quarenta não é um múltiplo de nove. Então, essa aqui não pode ser a resposta. Agora, se foi uma pizza com seis fatias e quatro pizzas com oito, o total de fatias vai ser seis vezes um, mais oito vezes quatro, trinta e dois. Trinta e dois mais seis é trinta e oito. Trinta e oito também não é um múltiplo de nove. Então, essa aqui não pode ser a resposta. Se foram comidas duas pizzas de seis fatias e três pizzas de oito fatias, o total vai ser seis vezes dois, doze, mais três vezes oito, vinte e quatro. E vinte e quatro mais doze é trinta e seis. Opa, trinta e seis é um múltiplo de nove. Portanto, essa aqui é uma possibilidade de resposta. Vamos ver as outras? Vamos ver. Se temos o x como sendo três e o y como sendo dois, o total vai ser seis vezes três, dezoito, mais duas vezes oito, dezesseis. Dezesseis mais dezoito é trinta e quatro. Então, nesse caso, temos trinta e quatro fatias, que não é um múltiplo de nove. Se tivermos quatro pizzas de seis fatias e uma de oito fatias, seis vezes quatro, vinte e quatro. E vinte e quatro mais oito, trinta e dois. Trinta e dois também não é um múltiplo de nove. E, finalmente, se todas as pizzas se vêm apenas seis fatias, o total de fatias a ser distribuídas será seis vezes cinco, que é trinta. E trinta também não é um múltiplo de nove. Assim, a única alternativa de nós tivermos a possibilidade de que todos tenham as fatias divididas igualmente é que tenhamos, no total, trinta e seis fatias, sendo duas pizzas de seis pedaços e três pizzas de oito pedaços. Nessa situação, nós queremos saber quantas fatias cada um comeu. Temos, então, trinta e seis fatias para dividir entre nove amigos. Trinta e seis dividido por nove é quatro e, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Quatro fatias de pizza para cada amigo. E isto finaliza essa questão que acaba em pizza. José utilizou exatamente duas mil e vinte e três peças quadradas de lado um centímetro para preencher vários tabuleiros retangulares de sete centímetros por dezessete centímetros. Quantos tabuleiros José conseguiu preencher? Veja, vamos analisar primeiro qual é o tipo de tabuleiro que estamos lidando. Estamos lidando com tabuleiros retangulares de sete centímetros por dezessete. Isso significa que nós temos um tabuleiro aqui que vai ter sete centímetros de largura e dezessete comprimento. Portanto, uma das medidas aqui vai ser sete centímetros e a outra vai ser dezessete. Cada peça quadrada tem um centímetro de lado. Então, como ele é um quadradinho, ele vai corresponder a um quadradinho que tem exatamente um centímetro de lado. Quando nós formos completar esse tabuleiro retangular com esses quadradinhos, nós vamos conseguir colocar sete quadradinhos desse aqui em cima e aqui no horizontal vamos conseguir colocar dezessete quadradinhos. Portanto, o total de quadradinhos que vai caber nesse retângulo vai corresponder justamente a sete vezes dezessete. Fazendo aqui o produto, dezessete vezes sete vai ser o seguinte. Faço primeiro aqui sete vezes sete, quarenta e nove. Sobre quatro. Sete vezes um, sete. Mais quatro, onze. Cento e dezenove. Isso significa que para cada tabuleiro retangular sete por dezessete serão necessários exatamente cento e dezenove quadradinhos de um centímetro de lado. Mas nós temos dois mil e vinte e três quadradinhos. E nós queremos saber quantos tabuleiros o José consegue para encher. Se ele usa cento e dezenove quadradinhos para encher um tabuleiro, vejamos com dois mil e vinte e três peças quantos tabuleiros ele consegue. Para isso, basta pegar o dois mil e vinte e três e dividir por cento e dezenove, já que cento e dezenove é a quantidade de peças necessárias para cada tabuleiro. Fazendo a divisão aqui, cento e dezenove, nós pegamos os três primeiros algarismos. Duzentos e dois dividido por cento e dezenove. Isso aqui vai dar no total um, que é o maior múltiplo de cento e dezenove menor que duzentos e dois. Cento e dezenove vezes um, cento e dezenove. Desce aqui o cento e dezenove. Duzentos e dois menos cento e dezenove. Doze menos nove dá três. Zero aqui vai ficar nove. Nove menos um dá oito. E aqui vai ficar um. Um menos um dá zero. Portanto, sobrou oitenta e três. Desce o três aqui. Fica o oitocentos e trinta e três para dividir por cento e dezenove. A gente percebe que o oitocentos e trinta e três corresponde a cento e dezenove vezes sete. Por quê? Sete vezes nove, sessenta e três. Vai seis. Sete vezes um, sete. Mais seis, treze. Vai um. Sete vezes um, sete. Mais um, oito. Deu exatamente o oitocentos e trinta e três. Subtraindo aqui, três menos três, zero. Três menos três, zero. Oito menos oito, zero. Nós concluímos que o José conseguiu preencher exatamente dezessete tabuleiros dessa forma aqui. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa E. Dezessete. Janaina resolveu ler um livro de cento e cinco páginas dia sim, dia não. Nos dias de leitura, ela lê sempre o mesmo número de páginas. Ela começou a ler o livro na sexta-feira e leu até a vigésima primeira página na terça-feira seguinte. Em que dia da semana ela vai terminar o livro? Vamos tentar organizar as informações do enunciado aqui com base no dia da semana. O enunciado diz que o livro tem no total cento e cinco páginas e ela lê dia sim, dia não. E sempre ela lê a mesma quantidade de páginas em cada dia de leitura. Vamos supor que ela começou o livro na sexta-feira, então vamos supor que aqui é sexta. E aí ela leu vinte e uma páginas até a terça-feira. Então temos sexta, depois de sexta vem sábado, depois vem domingo, depois vem segunda e depois vem terça. Ela leu então na sexta, depois como ela lê dia sim, dia não, no sábado ela não leu o livro. Aí no domingo ela leu, na segunda ela não leu o livro e na terça ela leu. Então nesses cinco dias que foram dessa sexta-feira até a terça-feira seguinte, ela leu o livro em três dias. Nesses três dias ela leu no total vinte e uma páginas. Como ela lê a mesma quantidade de páginas todos os dias, isso significa que em cada dia ela leu vinte e um dividido por três, que corresponde a sete. Isso quer dizer que a nossa amiga Janaína lê exatamente sete páginas por dia. Assim, nós sabemos que como o livro tem no total cento e cinco páginas, para ela terminar de ler o livro, ela vai precisar de quantos dias? Basta dividir cento e cinco por sete, fazendo a divisão aqui, armando a continha. Pega aqui o dez, sete, o maior múltiplo de sete menor que dez é o próprio sete, que é sete vezes um. Dez menos sete aqui vai ficar três, só subter aí. Desce o cinco, trinta e cinco. Trinta e cinco é sete vezes cinco e o resto aqui vai ser zero. Assim, ela vai precisar de quinze dias, quinze datas, para terminar de ler o livro. Como ela lê dia sim, dia não, vamos fazer aqui uma lista dos dias que ela vai ler o livro. Fazendo aqui a lista, ela vai começar a ler o livro na sexta, depois no sábado ela não lê. Lê no domingo, terça, quinta, sábado, segunda e quarta. Então, a cada sete vezes, vai se repetir essa sequência. Então, ela vai ler o livro sete vezes aqui, mais sete vezes aqui. Então, aqui ela já vai ter lido no total quatorze vezes o livro. Vai sobrar um dia para ela ler o livro. Então, esse dia que vai sobrar para ela ler o livro, vai cair justamente numa sexta-feira. Portanto, a resposta para essa questão é a alternativa C, sexta-feira. José empilhou quatorze cubos com faces brancas ou azuis, conforme mostra a figura. Quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis? Temos aqui a nossa figura, e essa figura é composta por quatorze cubos. Veja que alguns cubos, eles nem aparecem aqui. Por exemplo, embaixo desse cubo aqui, pode ter um cubo aqui que a gente não consegue ver. E tem que ter, porque senão ele ia estar flutuando e isso não pode acontecer. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que analisar quais podem ter todas as faces azuis, conforme esta figura. Vejamos o seguinte. Esses cubos aqui, eles têm algumas faces azuis e umas brancas. Só que tem alguns cubos aqui embaixo que eles estão escondidos, ou só é mostrado uma ou duas faces. Vamos supor que, como essa face que aparece aqui, por exemplo, nesse cubo aqui de baixo, se essa face que aparece aqui é azul, a gente não consegue ver as outras. Então, pode ser que as outras também sejam azuis. Então, como queremos saber a maior quantidade possível de cubos que podem ter todas as faces azuis, vamos assumir que esse cubo aqui tem todas as faces azuis. Então, se ele quiser um cubo com todas as faces azuis. Aqui embaixo, como eu falei, deve ter um cubo escondido. E não sabemos as cores das faces desse cubo. Então, vamos supor que todas são azuis para a nossa contagem. Vamos supor que também tem um aqui com todas as faces azuis. Agora, aqui temos um monte de face branca, face branca, esse aqui também face branca. Agora, aqui, tem essa facezinha azul aqui. Então, essa facezinha azul pertence a um cubo e a gente não consegue ver as outras faces. Logo, vamos assumir que todas as faces desse cubo aqui já são azuis. Então, temos mais um cubo para a nossa contagem. Aqui, temos mais um cubo que só aparece uma face. Vamos, então, assumir que todas as faces são azuis também, mais um cubo. E, finalmente, escondido aqui, pode ser que tenha um outro cubo que a gente não consegue ver. Vamos assumir também que as faces desse cubo são todas azuis para a contagem. Então, o maior número possível de cubos que podem ter todas as faces azuis é um, dois, três, quatro, cinco cubos. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa E, que finaliza esta questão. Qual é a razão entre as áreas dos quadrados CYZW e ABCD da figura? Temos aqui a nossa figura e aí nós temos esses dois quadrados. O ABCD é o nosso quadrado maior. E esse XYZW é esse quadrado menor aqui dentro. A regra de Yolo para calcular a razão entre as figuras no ObMap é igual, se você acha uma figura estranha, a regra é decompor. Aí, a ideia vai ser, vamos decompor esse quadrado menor aqui em termos desses triângulos aqui. Está vendo que a gente tem uns triângulos aqui retângulos? Vamos decompor essa área desse quadrado usando esses triângulos aqui. Vamos observar o seguinte. Vamos fazer um puxadinho aqui. Eu tenho esse triângulo aqui, CYB. Eu vou puxar para cá. Vai dar um quadrado, porque esse triângulo aqui é retângulo e ele é isósceles. O BX é igual ao BY porque é tudo quadrado, é tudo bonitinho. Então, se eu dividir isso aqui em 4, continuar aqui, apesar de estar meio torto a figura, mas é isso aqui. Você vai ver que esse quadrado XYZW corresponde a 4 vezes esse triângulo aqui, está vendo? Pela simetria da figura. Esse triângulo aqui, 1, 2, 3, 4. E aqui, se eu dividir aqui, vai acontecer a mesma coisa. Olha que legal. Esses dois triângulos aqui de fora, esses ZYC e AWX, eu posso dividir em dois triângulos dessa forma aqui. Vamos utilizar esse triângulo aqui como nossa medida. Veja aqui. Aqui nós temos uma diagonal. AC é a diagonal deste quadrado. Logo, a área desse triângulo ADC vai ser igual à área do triângulo ABC, pela simetria da figura. Quantos triângulos desse tamanho aqui, quantos triângulos XYB cabem nesse pedaço aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse triângulo que a gente calculou aqui, ABC, corresponde, na nossa unidade de medida que a gente criou aqui, ao triângulo XBY, a 9 triângulos XBY. Então, como esse triângulo ADC é igual ao ABC, o ADC também vai ter uma área que corresponde a 9 vezes a área desse triângulo XYB. Assim, a área total do quadrado ABCD corresponde a 9, mais 9, 18 vezes a área desse triângulo XYB. E qual que é a área do quadrado XYZW? Não é 1, 2, 3, 4, triângulo XYB? Então, a área de XYZW é 4A vezes a área de XYZ. Queremos a razão. A razão é entre XYZW e ABCD. Então, eu pego o XYZW, a área dele, e divido pela área do ABCD, tá? É importante saber a ordem. Primeiro esse, depois dividido por esse. A área desse aqui, a gente viu que é 4 triângulos desse tipo. A área do ABCD são 18 triângulos desse tipo. Então, aqui é só simplificar a fração. 18 dá pra dividir o numerador e o denominador por 2, né? Aí vai ficar 4 dividido por 2, 2. 18 dividido por 2, 9. Logo, a razão entre as áreas vai ser 2 nonos. Isto corresponde ao que está indicado na alternativa A, o que finaliza essa questão. O desenho mostra uma roda gigante com Maria e Paulo sentados em cadeiras diametralmente opostas. Quando Maria está a 3 metros de altura com relação ao solo, Paulo encontra-se a 5 metros de altura. Qual será a altura de Paulo quando Maria estiver a 7 metros do solo? Então, na figura aqui, nós temos a Maria que está a 3 metros de altura e o Paulo a 5 metros. Vamos analisar aqui a figura. Como os dois estão numa roda gigante, se assume que a roda gigante é um círculo. Sendo um círculo, isso significa que todos esses segmentos que foram colocados aqui, eles têm o mesmo valor. Afinal, eles vão ser diâmetros desse círculo. Assim, como Maria e Paulo estão diametralmente opostos, quando eu estou no círculo, quando eles estão nesse ponto aqui e vão subindo, conforme a Maria vai subindo aqui na nossa roda gigante, o Paulo vai descendo. Como eles estão diametralmente opostos, a quantidade de metros que a Maria sobe vai ser proporcional à quantidade de metros que o Paulo desce, de modo que essa soma das alturas que o Paulo e a Maria estão seja um valor que é invariante. O que quer dizer isso? Quer dizer que não importa em que ponto eles estejam, a soma dessas alturas ser a mesma. E qual vai ser esse valor? Bom, aqui a Maria está a 3 metros do solo e o Paulo a 5. Então, a soma das alturas dos dois vai ser 3 mais 5, que é 8. Então, não importa em que ponto eles estejam, a soma das alturas dos dois vai ser 8. Vamos supor que nesse ponto aqui, que eu coloquei aqui, corresponde a 7 metros de altura do solo. Suponhamos que aqui seja 7 metros. Se aqui é 7 metros, a Maria está aqui em cima, o Paulo vai estar aqui embaixo. E aí, a distância que ele vai estar aqui vai ser uma distância que a gente não sabe ainda. sei lá, uma distância x. Só que eu sei que a soma das duas distâncias, como eu já falei, o que a Maria sobe vai ser equivalente ao que o Paulo desce, como a soma das distâncias é a mesma, sabemos que 7 mais x corresponde a 8. Resolvendo essa equação do primeiro grau muito simples, sabemos então que o x é 8 menos 7, que é 1. Portanto, isso significa que a altura do Paulo vai ser de 1 metro, que corresponde à alternativa B. Isto finaliza esta questão. A área do polígono amarelo com vértices em pontos do quadriculado é 30 centímetros quadrados. Qual é a área em centímetros quadrados de cada quadradinho do quadriculado? Bom, aqui nós temos essa figura, essa figura que não me leve a mal, ela é meio estranha. A gente nem sabe que tipo de polígono é esse, esse polígono amarelo. E a gente tem que dar um jeito de descobrir qual é a área de cada um desses quadradinhos menores aqui. Bom, para isso, a gente sabe que a área total desse polígono amarelo é de 30 centímetros quadrados. Então, uma ideia, um raciocínio que nós poderíamos aplicar, é tentar contar quantos desses quadradinhos pequenos cabem nesse polígono aqui. Mas aí você pode perguntar, nossa, esse polígono está muito estranho, ele é muito feio. Como que a gente pode simplificar isso? Já que esse polígono é feio e a gente não sabe nada sobre ele, vamos tentar decompô-lo em polígonos bonitinhos. O que eu quero dizer com polígonos bonitos? Vamos pensar aqui, já que estamos num quadriculado, em decopor ele em quadrados ou retângulos. Bom, veja aqui, se a gente pegar essa divisão aqui, se eu pegar esses quatro quadradinhos aqui, veja que esse pedaço aqui, ele está pintado de amarelo, faz parte do polígono. Agora, olha só isso aqui. Está vendo esse pedaço aqui que está desse lado de fora? Esse pedaço aqui, que vai daqui até aqui, como se fosse um triângulo, não é igual a esse pedaço aqui, que está aqui. Veja, eles não se encaixam, esse pedaço daqui não é igual a esse. Então, se eu pegar esse pedaço que está aqui e transladar ele para cá, a área não permanece a mesma? Ah, então isso quer dizer que essa parte aqui debaixo desse polígono todo estranho, na verdade, é a mesma área desse quadrado aqui. Esse quadrado é formado por um, dois, três, quatro quadradinhos. Então, a gente sabe que esse pedaço aqui debaixo tem quatro quadradinhos. Agora, aqui em cima, vamos aplicar o mesmo raciocínio. Aqui eu tenho um retângulo. Esse retângulo é formado por dois quadradinhos. E esse pedaço aqui que ficou de fora, eu posso transladar e jogar ele para cá, não é? Joguei para cá. Então, isso aqui ficou um triângulo e essa área aqui total é metade da área desse retângulo todo. Por quê? Porque esse segmento aqui é uma diagonal desse retângulo. E a diagonal de um retângulo divide ele em dois triângulos com a mesma área. Logo, a área desse triângulo aqui é metade da área desse retângulo. Esse retângulo tem dois quadradinhos. Metade de dois costuma ser um. Logo, o total de quadradinhos que compõem esse polígono estranho amarelo aqui, que eu já enchi de rabisco, viu que eu não gostei dele, enchi de rabisco, foi cinco. Quatro mais um. Bom, se a área total do nosso polígono é trinta centímetros quadrados e ele é composto por cinco quadradinhos, para achar a área de cada quadradinho, basta dividir trinta por cinco. Trinta dividido por cinco é seis. Logo, isso significa que a área é seis centímetros quadrados, o que corresponde à alternativa E. E isso finaliza a nossa questão. Se a vezes b igual a meio, b vezes c igual a um terço e a vezes c igual a um sexto, qual é o valor de um sobre a ao quadrado mais um sobre b ao quadrado mais um sobre c ao quadrado? Temos aqui uma questão simplesinha de álgebra, na qual a gente precisa fazer uma manipulação algébrica, de modo a tentar pegar esta fórmula aqui, que tem esses termos externos aqui, e tentar escrever ela em função desses termos aqui, para eu poder substituir os valores numéricos que tem aqui e achar uma resposta. Assim, a nossa única alternativa de raciocínio é tentar desenvolver isso aqui. Vamos ver o que significa um sobre a ao quadrado mais um sobre b ao quadrado mais um sobre c ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Uma das únicas coisas que eu posso fazer é tentar escrever tudo isso com um denominador só, né? Fazer aqui o MMC para tentar descobrir aqui uma fórmula de apenas uma fração. Então aqui o denominador, eu vou multiplicar os três valores, vai ficar a ao quadrado vezes b ao quadrado vezes c ao quadrado. Todo mundo está ao quadrado, então isso aqui vale fazer o produto do abc ao quadrado, todo mundo aqui ao quadrado. E aqui em cima vai ficar abc ao quadrado, divide por a ao quadrado e vai cortar o ao quadrado. Vai sobrar aqui bc ao quadrado, vai sobrar o produto de b vezes c, tudo isso aqui ao quadrado. Aqui, abc ao quadrado, corta o b ao quadrado, vai sobrar só ac ao quadrado. E, finalmente, aqui a gente vai ter abc ao quadrado, corta com c ao quadrado, sobra a vezes b, tudo isso ao quadrado. Aqui, inclusive, ficou até pequenininho aqui, vamos completar essa linha aqui. Opa, olha que legal, já apareceu bc que tem aqui, apareceu ac que eu tenho aqui e o ab que eu tenho aqui. Aí eu posso substituir os valores numéricos aqui e o numerador eu já sei calcular o número. Agora, embaixo, o denominador é a vezes b vezes c ao quadrado. Vamos tentar descobrir qual que é o valor disso aqui? Vamos ver, ó. abc ao quadrado, como a gente já viu, corresponde a elevar todo mundo ao quadrado. Fazer a ao quadrado vezes b ao quadrado vezes c ao quadrado. Mas olha isso aqui. Tá vendo aqui que em cima eu tenho abc e ac? Isso é interessante eu conseguir usar esses valores aqui para passar um valor numérico para cá. E se eu multiplicar todo mundo? Se eu fizer a vezes b, vezes b, vezes c, vezes a, vezes c, ó. Se eu fizer ab, a vezes b, vezes b, vezes b, vezes c, vezes a, vezes c, qual vai ser o resultado disso aqui, ó? O a vai aparecer duas vezes aqui. Então isso aqui vai dar a ao quadrado. O b vai aparecer duas vezes aqui, ó. Aqui e aqui. Vai dar vezes b ao quadrado. E o c vai aparecer aqui e aqui. Vai dar duas vezes c, c ao quadrado. Opa, isso aqui é justamente a ao quadrado, vezes b ao quadrado e vezes c ao quadrado. Ou seja, o valor do denominador, que é abc ao quadrado, nada mais é do que o produto desses três valores aqui. Portanto, qual que vai ser o valor numérico? Vai ser ab vale meio, bc vale um terço e o ac finalmente vale um sexto. Multiplicando todo mundo, isso aqui vai ficar numerador permanece 1, você multiplica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Denominador 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36. Portanto, essa expressão aqui que a gente calculou, essa conta toda aqui, corresponde ao quê? Corresponde a bc ao quadrado, então vai ficar 1 terço ao quadrado. Mais esse termo aqui é o ac mais 1 sexto ao quadrado. Mais esse termo aqui que é o ab, que é meio ao quadrado. tudo isso aqui dividido por 1 sobre 36. Agora vamos desenvolver essa conta aqui. 1 terço ao quadrado vai ficar 1 nono. Meio ao quadrado vai ficar 1 quarto. E 1 sexto ao quadrado vai ficar 1 sobre 36. Tudo isso aqui dividido por 1 sobre 36. Vamos agora fazer o denominador comum aqui nesse numerador aqui. Isso aqui de cima vai ficar o quê? Aqui o MMC entre 9 e 4 e 36 vai ser 36. 36 dividido por 9 e multiplica por 1 vai dar 4. 36 dividido por 4 vezes 1 vai dar 9. 36 dividido por 36 vezes 1 vai dar 1. Então isso aqui fica esse valor aqui dividido por 1 sobre 36. Aí aqui eu corto esses denominadores aqui. O 36 corta com 36. O que sobrou? Sobrou essa soma aqui de cima. Sobrou 4 mais 9 mais 1, que costuma ser 4 mais 9, 13, mais 1, 14. Portanto, nós descobrimos que o valor dessa expressão toda aqui é 14. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Então, quantos são os números ABC de três algarismos distintos, tais que o número AB de dois algarismos seja divisor de ABC? Vamos tentar interpretar esse enunciado e entender o que são essas palavrinhas seja divisor, números de três algarismos e números de dois algarismos. O enunciado diz que ABC é um número de três algarismos. Nós lembramos aqui que quando escrevemos o número na forma ABC, esse número aqui C vai ter o valor posicional de unidade, o B de dezena e o A de centena. O que isso quer dizer é que eu posso reescrever esse número como sendo 100 vezes A, porque o A vai ser esse algarismo aqui que está na casa das centenas, então eu multiplico por 100, mais 10 vezes B, porque B está na casa das dezenas, então eu multiplico por 10, mais C, porque C está na casa das unidades, multiplico por 1. E da mesma forma, se AB é um número de dois algarismos, eu posso representar o valor posicional dele como sendo 10 vezes A mais B. Agora, vamos entender o que o enunciado quer. O enunciado quer descobrir quais são os números de três algarismos, tais que AB é divisor de ABC. O que quer dizer que um número é divisor de outro? Por exemplo, 4 a gente sabe que é divisor de 12. Se 4 é divisor de 12, isso significa que quando eu divido 12 por 4, o resultado deixa o resto zero? Tá bom, então o enunciado diz que AB é divisor de ABC. Então, pela nossa analogia que a gente fez aqui em cima, isso significa que quando eu pego o ABC e faço a divisãozinha aqui, divido a chave, arma a chave aqui, divido por AB, vai dar um quociente aqui, uma cobanha, sei lá quanto que é, mas o resto é zero? Tá bom, então o resto vai ser zero, isso significa que o AB é divisor de ABC. Mas veja o seguinte, quando a gente vai armar a continha aqui, como que a gente faz a conta? Vamos fingir que a gente tem números aqui, a gente pega o AB, AB cabe quantas vezes no AB? Cabe uma vez. AB vezes 1 vai ficar o próprio AB, aí vai subtrair aqui AB menos AB, isso aqui vai dar zero e vai descer o C. E aí vai ficar C e AB, só que o C é um número de um algarismo só e o AB tem dois algarismos, então o C nunca vai ser divisor por AB. Como o C nunca vai ser divisor por AB, esse C vai precisar ser zero para acontecer isso, para o AB ser divisor de ABC. Não é? Olha só, aqui o ABC é 100 vezes A mais 10B mais C e o AB é 10 vezes A mais B. Se eu multiplicar o AB por 10, o que vai acontecer? 10 vezes 10A mais B vai ficar justamente 10 vezes 10, 100A mais 10B. E se eu somar o C aqui, vai dar exatamente o valor de ABC. Portanto, esse C precisa ser zero, para o resto ser um múltiplo de AB, de 10A mais B. Então a gente sabe já que o C tem que valer zero. E para o A e B? O A e B a gente não tem nenhuma condição, A e B pode ser qualquer número. Só que A e B são números distintos, porque são algarismos distintos. Então para o A eu posso escolher qualquer número entre 1 e 9. Então para o A eu tenho um total de 9 possibilidades. Para o C eu tenho uma, que só pode ser o zero. Para o A eu tenho 9 possibilidades. E para o B? Para o B eu posso escolher qualquer número que não seja nem o zero, que é o C, e nem o algarismo que eu escolhi para o A. Então sobrou 10 menos 2, 8 opções para o B. O total de possibilidades então vai ficar 1 vezes 9 vezes 8, que vai dar 72. Portanto, podemos formar 72 números que satisfazem essas condições. A resposta é a alternativa C. 4 números inteiros positivos, não necessariamente distintos, estão escritos em um quadro. O produto deles é 2048 e a soma é 67. Qual que é a menor soma possível de 3 desses números? Vamos analisar aqui as questões. O produto de 4 números, temos aqui então 4 números, vou chamar eles de X, Y, Z e W. O produto desses 4 números, então multiplicando todos eles, vai dar 2048. E a soma de todos eles, então se eu fizer X mais Y mais o Z mais o W, a soma de todos eles vai ser 67. Vamos analisar aqui esses fatores. Nós queremos a menor soma possível de 3 desses números, então temos que pegar os 3 números com menor valor e somar eles. Veja o seguinte, 2048 lembra o quê? Além de lembrar aquele nome do joguinho famoso que você fazia as potências de 2, ele lembra o quê? Potência de 2. Porque 2048 equivale a 2 elevado a 11. E 2 elevado a 11 é uma potência de 2. Você pode fazer a conta aqui. Se você fatorar 2048, se eu fizer a fatoração 2048, se eu dividir aqui o 2048 por 2, vai sobrar 1024. 1024 dividido por 2 vai dar 512. 512 por 2 vai dar 256. 256 dividido por 2 vai ser 128. Divide por 2 de novo vai dar 64. E lá vamos mais uma vez por 2, vai dar 32. Está acabando, hein? 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E finalmente, 2 dividido por 2 vai dar 1. Ufa, chegamos no 1, né? Até a linha que eu fiz aqui ficou pequena. Mas veja aqui, o fator 2 aparece quantas vezes? 3, 6, 9, 11. Por isso que é 2 elevado a 11. A fatoração 2048, para quem tem dúvida. E temos quatro números. Como 2048 é uma potência de 2, a gente pode lembrar do seguinte truque. Já que eu estou somando quatro números, eu posso pensar em decompor esses números em representação binária, né? O que o 67 é? Se eu escrever o 67 com potências de 2, 67 é 64, que aqui eu tenho a lista das potências de 2. 64 mais 2 mais 1, né? 64 mais 2 mais 1. Isso aqui vai dar 67. Eu quero quatro números. Se eu quero quatro números, eu posso então pegar esse 64 e dividir por 2. Fazer 32 mais 32. Lembrando, eu posso fazer isso porque os números não são necessariamente distintos. Então, isso aqui fica 32 mais 32, mais 2, mais 1. Opa! Tenho quatro números. O produto deles vai ser 2048, né? Porque 32 vezes 32 vai dar 1024. 1024 vezes 2 vai dar 2048, que é esse produto aqui. Porque isso aqui é 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta. E 2 à primeira aqui. Quando você multiplica, soma o expoente. Ele fica 5 mais 5 mais 1, que é 11, que é o expoente de 2048 aqui. Então, essa aqui vai ser a maneira de escrever esses números tais que o produto é 2048 e a soma é 67. Queremos a menor soma de três desses números. Pegamos aqui os três menores números. Quais são eles? 1, 2 e 32. A soma de 32 mais 2 mais 1 vai dar 35. Portanto, a resposta é a alternativa B, 35. E isto finaliza esta questão aqui. As idades de três crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas quando perguntadas sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. A criança mais velha e a criança mais nova são, respectivamente. Vamos ver então. Temos aqui as crianças. Para ajudar a organizar nosso pensamento, vamos nomeá-las. Esta aqui vai ser a criança A. Esta é a criança B. E esta é a criança C. Vejamos. A criança A diz que a idade dela não é 7. Então a idade dela ou é 8 ou é 9. A criança B diz que não é 9. Então a idade dela ou é 8 ou é 7. E a C diz que a idade dela não é 8. Então a idade dela ou é 7 ou é 9. Vamos supor então que a criança C que diz que não tem 8 anos está mentindo. Se ela está mentindo, então quer dizer que ela tem 8 anos, porque ela é a única que mentiu. Então, para o nosso palpite, se a criança C está mentindo que não tem 8 anos, quer dizer que na verdade a criança C tem 8 anos. Então, a gente sabe por esse nosso palpite que a C tem 8 anos. Vamos ver a A e a B. Se a A e a B estão falando verdade e a A não tem 7 anos e a C só tem 8, quer dizer que a A só pode ter 9 anos. E por fim, a criança C, a criança B só pode ter o ano que sobrou, que é 7. Agora veja que, com certeza, a criança C é a que tem 8 anos. Porque suponha que fosse A ou a B que tivesse 8 anos. Se A ou a B tivesse 8 anos, ela estaria mentindo. Vamos supor que a criança A... Se a criança A tem 8 anos, se ela diz que não tem 7 anos, ela estaria mentindo. Então, ela teria 7. Então, ela teria 8 anos e 7 anos ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. A mesma situação se aplica com B. Suponha que quem está mentindo é a B. Se ela está mentindo, quer dizer que ela tem 8 anos. Bom, se ela está mentindo, quer dizer que a idade dela é 9 anos, porque isso aqui seria falso. Mas a idade dela seria 8, para ela falar mentira. Então, não pode ser a B. Esse raciocínio nos prova que a única criança que pode ter 8 anos é a C. Por isso que a gente chegou nessa conclusão. Portanto, a criança mais velha é a A, que é essa criança aqui. Então, temos a B ou a E. E a criança mais nova é a B. Então, a resposta é a alternativa B. Essas duas crianças aqui. Isto finaliza essa questão de raciocínio lógico. Uma formiga, inicialmente no vértice A, anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima, até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso, passando por algum dos quatro pontos destacados? Veja, temos aqui o nosso tabuleiro. O tabuleiro aqui é 6 por 6. E, nesse tabuleiro, uma formiguinha, como não podia faltar do B-map, tem que passar apenas para a direita ou para cima. O que significa, então, que ela só pode subir ou ir para esse lado aqui, partindo desse ponto A. A gente quer saber de quantas formas ela pode ir daqui para cá, passando por algum dos quatro pontos. Então, observe esse fato inicialmente. Como é algum, o trajeto que a formiguinha deve fazer, que a gente está contando, ele só precisa passar por algum. Não precisa passar por todos. De fato, é possível provar que não dá para você fazer um caminho seguindo essas regras aqui de deslocamento que passe por todos os pontos. É bem fácil de ver isso, né? Então, nós vamos tentar dividir o problema em casos. Vamos ver o que acontece para cada ponto. Uma coisa que a gente pode ver, que é uma vantagem para a gente, é que esse tabuleiro é simétrico, né? Tudo o que acontece aqui em cima, na verdade, vai acontecer aqui embaixo. Então, a quantidade de caminhos que tem de A para B passando por esses dois pontos de cima vai ser a mesma quantidade de caminhos passando por esses dois pontos de baixo. Então, é só calcular os dois pontos de cima e o de baixo a gente já ganha de graça. É só multiplicar o resultado por dois. Vamos, então, calcular os pontos de cima. Bom, vamos começar com esse ponto extremo aqui, esse ponto aqui. Como que a gente pode chegar nele? Bom, partindo do A, só tem uma opção para a nossa formiguinha. Subir, 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 subir até o infinito e além. Não, até esse ponto apenas. Então, ela vai subir, subir e chegou aqui. Bom, daqui ela precisa ir para o B, né? Bom, só tem um jeito ela ir para o B, né? Ela ir para o lado, para o lado, para cá, para cá, até chegar no B. Então, passando por esse ponto aqui, a gente só tem uma opção, né? Só tem um caminho, que é esse caminho aqui, que vai subindo e vai para o lado. Bom, então, a gente fez o cálculo para cá. Isso aqui é uma opção. Vamos ver agora o outro ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui mais de baixo, aí a coisa já complica um pouco mais, né? Porque o que acontece? Bom, a partindo daqui, ela pode vir para cá. Ela pode ir para cá, né? E depois subir, 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 subir e chegar no ponto. Então, aqui ela fez um caminho. Só que ela pode não ter feito isso, né? Ela pode ter subido um pouquinho aqui primeiro, aí depois ir para o lado, e depois subir, subir, subir. Ou ela pode subir, ir para cá e depois subir, subir, subir. Quantas somas ela pode fazer isso? Ela pode subir. Você observe que ela sempre tem que subir um, dois, três, quatro, cinco, cinco quadradinhos. E ela vai ter de ir para o lado aqui apenas um quadradinho. Então, veja, ela pode fazer esse caminho aqui, o primeiro, dois, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, para chegar do ponto A até aqui, ela tem seis opções, tá? Então, essa parte de baixo aqui vai dar seis opções e caminhos para ela vir daqui até esse ponto. Mas eu quero saber até chegar ao vértice B. Aí, a mesma música se repete, ó. Daqui para cá, eu tenho que andar cinco casinhas para cá e subir uma para cá. Então, olha só, eu vou ter a mesma quantidade daqui. Veja que o tabuleiro é simétrico, o azul da gente nicha, ó. Um, aí tem dois caminhos aqui, três, quatro, cinco e seis. Só para a gente visualizar, né? Então, desse ponto aqui, para chegar até o B, eu tenho seis possibilidades. Portanto, o total de caminhos, eu tenho que escolher um entre os seis caminhos daqui, depois um entre os seis caminhos daqui. Ou seja, o total de possibilidades vai ser seis vezes seis. Seis vezes seis é trinta e seis. Ora, ora, então nós já calculamos quantas são as rotas que a formiguinha pode fazer que passam por esse ponto aqui e vão do A para o B. É trinta e seis, né? Bom, então nós já calculamos a parte de cima. Temos um para esse ponto aqui e trinta e seis para esse outro ponto aqui. Agora, como o tabuleiro é simétrico, esses dois pontos aqui de baixo vão ter as mesmas possibilidades que eles de cima. Só para citar como exemplo, esse ponto aqui está nesse extremo, a única opção vai ser ir tudo aqui para o lado e depois subir tudo aqui para chegar no B. Igual acontece aqui, tá vendo? E a mesma coisa vai acontecer com esse ponto em relação às possibilidades desse. Portanto, a resposta vai ser duas vezes esse valor aqui. Bom, um mais trinta e seis costuma ser trinta e sete. Portanto, a resposta é duas vezes trinta e sete. E duas vezes trinta e sete vai dar setenta e quatro. Portanto, a formiguinha pode fazer esse trajeto de setenta e quatro formas. A resposta é a alternativa E, o que finaliza esta questão. Elisa cortou quatro quadrados iguais dos cantos de um cartão retangular para montar uma caixa sem tampa. As faces laterais da caixa têm áreas 24 cm² ou 28 cm², conforme a figura. O volume da caixa é 168 cm³. Qual era a área do cartão antes de ser cortado? Nessa figura aqui nós temos o esquema do nosso cartão retangular inicialmente, em que a Elisa cortou esses quatro quadradinhos aqui. E aí ela pegou essas abas que ela formou e fechou elas para formar essa caixa aqui. Vejamos. Ela retirou então esses quatro quadradinhos. Como esses são quadrados, então quer dizer que os lados têm mídias iguais. A gente não sabe que mídida é essa. Vamos dizer que é x então. O lado desse quadradinho aqui é x. Essas abas aqui, as faces laterais da caixa, elas vão ser retângulos. Vamos supor então que essa medida aqui, ela vale y. Não sei quanto vale, mas vale y. E essa outra medida aqui, vale z, por exemplo. Nós temos que o volume da caixa é de 168 cm³. Veja, quando a gente dobra aqui essas faces laterais, esse pedaço aqui de baixo vai corresponder a esse pedaço aqui que vai medir z. Esse pedaço aqui vai corresponder a esse pedaço aqui que vai medir y. E esse pedaço aqui de cima vai corresponder a esse pedaço que mede x aqui, essa altura aqui. Portanto, qual que é o volume da caixa? O volume da caixa vai ser x vezes y vezes z. A gente sabe que tudo isso aqui vale 168. Mas o enunciado nos diz aqui pela área que as áreas laterais são 28 cm² e 24 cm². 28 cm² é a área desse retângulo aqui, que é x vezes y. Então, a gente sabe que x vezes y é 28. Além do mais, a gente sabe também que aqui x vezes z tem que dar 24 porque é a área desse retângulo aqui. x vezes z tem que ser 24. Agora, olha o seguinte. Aqui eu tenho xy e aqui eu tenho xz. Aqui eu tenho xy vezes z. Mas a gente já sabe que x vezes y aqui vale 28. Então, eu posso substituir o valor de x vezes y aqui, que é 28. E aí eu vou ter uma equação apenas em função de z. Então, qual que vai ser o valor de z? O valor de z simplesmente vai ser 168 dividido por 28 vai dar 6. Portanto, nós descobrimos que o valor de z é 6. Ah, mas se o valor de z é 6, eu sei que x vezes z é 24. Tá bom, se x vezes z é 24, eu posso isolar o x, né? O x vai ser 24 dividido por z. Como z vale 6, 24 dividido por 6 vai resultar em 4. Opa, então nós descobrimos também que o x vale 4. Agora, falta só descobrir o valor de y, né? Mas x vezes y é igual a 28. Se x vezes y é 28, é a mesma história. Eu posso isolar o y. y vai ser igual a 28 dividido por x. O x vale 4. Então, é 28 dividido por 4. 28 dividido por 4 vai dar 7. Portanto, o y vale 7. Agora que estamos em posse de todos os valores, nós podemos calcular a área do cartão antes de ser cortado. Qual que é a área do cartão? Veja que o cartão é um retângulo, né? Esse retângulo aqui, ele é formado por um lado que tem medida x aqui. Esse lado aqui, esse pedaço aqui mede y e esse mede x. E aqui, esse pedaço aqui mede z, esse mede x e esse mede x. Vamos calcular as medidas, então? Esse lado aqui corresponde a x mais y mais x. Então, é 2x mais y. 2x mais y corresponde a 2 vezes 4 é 8. 8 mais 7, 15. Portanto, essa medida aqui é 15. Vamos calcular aqui a de cima. A de cima vai ser x mais x, 2x mais z. Z mede 6. 2x, 2 vezes 4 é 8. 8 mais 6, 14. Portanto, essa medida aqui vale 14. Logo, a área do cartão antes de ser cortado, antes de ser retirado esses 4 quadrados aqui, corresponde a 14 vezes 15, que é 210. Logo, isso significa que a área do nosso cartão antes de ser cortado é 210 cm², o que corresponde à alternativa D. E isto finaliza esta questão. A malha triangular da figura é formada por 25 triângulos equiláteros. Com dois desses triângulos vizinhos, obtemos um losango, como os destacados em amarelo na figura. Quantos losangos podem ser formados dessa maneira? Observe aqui que nós temos a figura, que destaca alguns losangos aqui em amarelo, e veja que eles são sempre formados por dois triângulos vizinhos. Aqui a figura já nos deixa claro que existem três maneiras de formar um losango. Ou o losango dessa forma aqui, em que esta pontinha aqui vai ser virada aqui para a direita, um losango dessa forma em que a ponta é virada para a esquerda, ou este losango aqui que aponta para cima e para baixo. Temos essas três opções de posição para os losangos que podemos formar. Então, a ideia vai ser contar de quantas maneiras podemos formar cada um desses tipos de losango. Vamos começar por este losango aqui, que está apontado aqui para a direita, este losango que eu vou indicar aqui como vermelho. Quantos losangos vermelhos temos nesta primeira linha? Temos este, podemos formar este outro aqui, podemos formar este aqui, e finalmente podemos formar este aqui. Aqui nós vamos ter quatro, então, quatro losangos vermelhos dessa forma. Agora vamos para a linha de cima. A linha de cima nós temos um aqui, depois nós temos outro aqui e mais um aqui. Nós vamos ter três losangos vermelhos. Agora, aqui nós vamos ter dois. Vamos ter um aqui e podemos ter um outro aqui. E nesta outra linha aqui nós vamos ter só um, só este aqui. Portanto, o total de losangos vermelhos que estão com a pontinha indicada para a direita é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é 10. Então, vamos deixar aqui 10 e reservar. Então, esta é a quantidade de losangos desta forma aqui. Vamos agora contar a quantidade de losangos que estão com a pontinha virada para a esquerda, que são losangos deste tipo aqui. Veja que a situação vai ser simétrica. Aqui nós vamos ter, nesta primeira linha, este losango. Depois, este losango aqui. Depois, mais um terceiro losango aqui. E, finalmente, um quarto losango aqui. Então, aqui nós vamos ter, nesta primeira linha, quatro losangos. O que vai acontecer na linha de cima? Vamos ter três, está vendo? Vai ter aqui um. Depois, vai ter um segundo losango aqui. E, finalmente, vai ter um terceiro losango aqui. Veja que esta atuação é espelhada deste losango de que a gente contou os de vermelho. Então, aqui eu vou ter três. Aqui eu vou ter dois losangos com a ponta aqui para a esquerda. Este aqui e este aqui. E, aqui em cima, vai ter só um. Então, aqui também, para estes losangos que a pontinha vai para a esquerda, também nós vamos ter, no total, um mais dois mais três mais quatro, que são dez losangos. Falta, agora, apenas calcular quantos são os losangos que estão com a pontinha para cima e para baixo. Vejamos. Os losangos que estão desta forma aqui, aqui embaixo nós temos este, que vai pegar estas duas primeiras linhas aqui. Temos mais este aqui. Temos este outro aqui. E vai ter mais este aqui. Então, aqui nós vamos ter, no total, quatro losangos desta forma aqui embaixo. Aí, vamos subir uma linha aqui. Se a gente começar desta linha, nós vamos ter aqui um losango. Depois, nós vamos ter aqui dois losangos. E, depois aqui, nós teremos três losangos desta forma. Segundo estas duas linhas aqui. Se juntarmos elas, vão ser três losangos. Aí, de novo, a gente pegar aqui esta linha com esta, vamos formar um losango aqui. O outro losão, que já é o que está pintado aqui, que o enunciado já deu como exemplo. Então, aqui são dois. E, finalmente, aqui na pontinha, nós temos mais um losango. E aí, de novo, o total de losangos aqui, que estão neste formato aqui, vai ser um mais dois mais três mais quatro, que é dez também. Assim, nós contamos todos os losangos de todas as maneiras. O total de losangos que podemos formar é dez mais dez mais dez, que vai dar trinta. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa B. A tia Zélia tem dez sobrinhos e a Mariana é a sobrinha mais velha. Tia Zélia notou que todos os seus sobrinhos têm idades diferentes e, além disso, que a soma de suas idades é cento e dez anos. Qual é a menor idade que a Mariana pode ter? Essa questão envolve a gente descobrir a idade desses sobrinhos da Mariana. Vamos tentar, então, usar a lógica para tentar descobrir qual é a menor idade que ela pode ter. Como eu quero saber a menor idade, eu vou adotar a seguinte estratégia. Eu vou minimizar a idade de todo mundo. Então, qual é a menor idade que a gente pode colocar? Vamos colocar que o sobrinho mais novo tem um ano. E assim por diante. O sobrinho mais novo tem um ano, o segundo tem dois, o terceiro tem três, até o último, que vai ser a Mariana, que vai ter dez. Vamos supor que as idades deles são essas. Se as idades deles fossem essas, qual seria a soma das idades? Bom, eu teria que somar os números de um a dez, né? Para somar os números de um a dez, eu posso fazer o seguinte truque. Eu posso pegar esse dez, multiplicar por onze e dividir isso aqui por dois. Porque isso aqui é como se eu estivesse pegando esse dez, passando para cá. O nove que tem para cá, eu vou passar ele para cá e assim por diante. Aqui fica o oito, aqui vai ficar o dois e aqui um. Aí quando eu some isso aqui, o que acontece? Isso aqui fica dez mais um é onze, dois mais nove é onze. Vai ficar um monte de parcela onze. Quantas vezes? Dez. Só quando eu estou somando aqui, eu somei os números de um a dez uma vez aqui e duas vezes aqui. Por isso que eu tenho que dividir por dois. Aí você usa essa formulinha aqui. Se os números de um a dez, aqui vai até dez, eu faço dez vezes onze e dividir por dois. O resultado disso aqui, dez vezes por dois é cinco. Cinco vezes onze, cinquenta e cinco. Assim, a gente sabe que se fosse as idades de um a dez, a soma ser cinquenta e cinco. Ah, mas a soma da idade é o dobro disso, né? Cento e dez. Bom, já que a gente quer minimizar a idade, vamos ficar adicionando em doses homeopáticas. Vamos adicionar um aqui, um aqui, um aqui. Se eu adicionar um na idade de cada um, eu vou adicionar mais dez, né? Se começar com dois, três e assim por diante até onze. Vou adicionar mais dez. Aí a idade vai passar a ser cinquenta e cinco mais dez, sessenta e cinco. Se eu adicionar mais dez, né? Colocar que começa com três, quatro, cinco, até doze. Vai passar pra setenta e cinco. Vou até colocar aqui, ó. De dois até onze, a soma vai ser sessenta e cinco. De três até doze vai dar setenta e cinco. Se eu adicionar mais dez, a gente pode ficar adicionando dez até chegar perto de cento e dez, né? Se eu adicionar mais dez, vai de quatro a treze. Adicionando mais dez pra noventa e cinco, vai de catorze a cinco aqui. Vamos adicionar mais dez, porque ainda não chegou, vai dar cento e cinco. Bom, cento e cinco, a idade aqui vai de seis até quinze anos. Só que cento e cinco ainda é menor que cento e dez. Então, ainda preciso ter cinco sobrinhos com a idade um pouco maior. Bom, como só tenho cinco sobrinhos, então as idades vão ser seis, sete, oito, nove, dez. Eu preciso minimizar a idade que a Mariana pode ter. Mas, por exemplo, se o sobrinho aqui, esse sobrinho aqui tem seis anos e eu adicionar um ano a mais pra ele, eu vou ter que adicionar um ano pra todos, porque eles têm idades diferentes. Então, como preciso adicionar só mais cinco anos, eu vou adicionar isso a partir desse sobrinho seis. Então, esse aqui que tinha onze, vai ter doze anos. Esse aqui vai ter treze, quatorze, quinze. E o último, que é a Mariana, vai ter, então, dezesseis anos. Então, a gente já percebeu que a menor idade que a Mariana pode ter é dezesseis anos, o que corresponde à alternativa D. E isto finaliza esta questão. Alice, Beatriz, Cláudia e Daniela estão vestidas de azul, branco, vermelho e preto, cada uma de uma única cor. Elas conversam sentadas em círculo. A menina de azul, que não é nem Alice nem Cláudia, está entre a menina de branco e Daniela. A menina de preto está entre a menina de vermelho e Cláudia. Quais são as cores que Alice, Beatriz, Cláudia e Daniela estão usando nessa ordem? Aqui a gente tem um monte de informação, a gente fica todo totalmente confuso com essas coisas. Vocês não sabem quem é a cor de quem, quem é a Alice e qual é a cor de cada um. Então, vamos tentar organizar as informações usando uma tabelinha e utilizando os fatos do enunciado. O enunciado nos diz que elas estão sentadas em círculo. Então, é interessante a gente fazer aqui um desenho mostrando que elas vão estar sentadas em círculo. Vamos então montar uma tabela que relacione nas linhas ao nome delas e a cor do vestido que elas estão usando. Agora que nós já montamos nossa tabela, vamos tentar descobrir as informações que nós podemos conhecer aqui. Vejamos, a menina de azul, que não é nem a Alice nem Cláudia, portanto a menina de azul, enunciado já de desgraça para a gente que não é a Alice e também não é a Cláudia, está entre a menina de branco e Daniela. Como a menina de azul está entre essa menina de branco e a Daniela, então nós sabemos que a menina de azul não pode ser a Daniela, porque ela não podia estar do lado dela mesma. Assim, a menina de azul também não é a Daniela, portanto nós concluímos que a menina de azul com certeza é a Beatriz. Assim, nós já ganhamos uma informação, Beatriz está vestindo azul. Agora vamos para a próxima informação. A menina de preto está entre a menina de vermelho e Cláudia. Então, pelo mesmo raciocínio, a gente sabe que a Cláudia não pode estar de preto, porque se a Cláudia estivesse de preto, não teria como estar do lado de uma pessoa com o vestido preto. Então, a gente sabe que a Cláudia não está vestindo preto também. E da mesma forma, como a menina de preto está entre a menina de vermelho e Cláudia, a Cláudia também não pode estar vestindo vermelho, porque senão ela estaria usando vermelho e aí tem a outra pessoa do outro lado usando vermelho também. Portanto, a Cláudia também não está usando vermelho. Assim, olhando nessa coluna aqui, a Cláudia não pode estar usando azul, não pode estar usando preto e não pode estar usando vermelho. Logo, a Cláudia tem que estar usando obrigatoriamente um vestido branco. E usando esse mesmo raciocínio, nós temos ainda mais uma informação adicional. Se a menina de azul não é Alice nem Cláudia, está entre a menina de branco e Daniela, isso quer dizer que a Daniela não pode estar vestida de branco. Senão, a menina de azul teria duas vestidas de branco uma do lado da outra. Então, isso não pode acontecer. Logo, a Daniela não pode estar vestindo branco também. Assim, nós completamos essas informações. Nós sabemos que cada menina tem um único vestido. Então, a gente precisa descobrir qual vestido que a Alice está usando e qual vestido que a Daniela está usando. Sabemos que os vestidos dela são vermelho ou preto. Se a Beatriz está usando vestido azul, ela não está usando branco, não está usando preto e também não está usando vermelho. E da mesma forma, se a Cláudia usa branco, a Alice não usa branco. Assim, ficamos com essas duas informações. Vamos supor que quem está usando preto é a Daniela. Vamos supor aqui, né? Se a Daniela está usando preto, se a Daniela usa preto, isso quer dizer que a Alice usa vermelho. Será que isso pode acontecer? Vamos tentar organizar aqui na nossa mesa as informações, né? Vamos tentar ver se essa suposição faz sentido. Pegamos aqui a mesa em que elas estão sentadas, a mesa circular. E vamos tentar juntar as informações e ver se isso é coerente com o que encontramos essa tabela. A menina de azul, a gente já sabe que é a Beatriz. Então, a Beatriz aqui, que é a menina de azul. Ela, não é a Alice nem Cláudia, claramente, está entre a menina de branco e a Daniela. No nosso caso, a menina de branco é a Cláudia. Então, a Cláudia está aqui de branco e a Daniela está aqui e a Daniela veste preto. Então, colocamos aqui a Daniela veste preto. A menina de preto, que no nosso caso é a Daniela, está entre a menina de vermelho e Cláudia. Ó, a Cláudia está aqui oposta a ela. Então, a Daniela, que é a menina de preto, não pode estar entre a menina de vermelho e Cláudia. Mesmo que aqui a de vermelho a gente saiba que é a Alice, aqui nesse caso, a menina de vermelho não vai aparecer aqui, porque a Beatriz está de azul. Portanto, essa situação não pode acontecer. Logo, o que está errado aqui? A gente supôs que a Daniela veste preto. Assim, a Daniela não veste preto, então ela só pode vestir vermelho. Vamos ver o que acontece nessa situação? Se a Daniela veste vermelho e a Alice veste preto, claramente isso significa que a Alice não veste vermelho e a Daniela não veste preto. E nós completamos nossa tabelinha. Vamos verificar se, de fato, essa sequência da tabela está coerente. De novo, nossa mesa é um círculo. A menina de azul é a Beatriz. Então, a Beatriz veste azul, que não é a Alice nem Cláudia. Está entre a menina de branco e a Daniela. A menina de branco é a Cláudia. Então, vou colocar aqui Cláudia de branco. E a menina aqui, que é a Daniela. A Daniela está vestindo vermelho. Então, a Daniela veste vermelho. Agora, a menina de preto. A menina de preto aqui é a única que sobrou. A que sobrou de preto é a Alice. Então, eu vou colocar aqui embaixo. A Alice veste preto. A menina de preto está entre a menina de vermelho e Cláudia. Então, a menina de vermelho aqui é a Daniela. E a menina que veste branco é a Cláudia. Então, de fato, a menina de preto está entre a Daniela, que é a menina de vermelho. E a Cláudia, que é a menina de branco. Assim, ambas as condições do enunciado são satisfeitas. Assim, essa tabela que nós concluímos aqui é a tabela correta. Então, moral da história. Quais são as cores que cada uma estão vestindo? A Alice está vestindo preto. Então, a Alice veste preto. Beatriz veste azul. Cláudia veste branco. E, finalmente, a Daniela veste vermelho. Olhando as alternativas, como elas estão falando as cores de Alice, Beatriz, Cláudia e Daniela nesta ordem, a ordem é preto, azul, preto e azul tem na A e na E, branco e vermelho. Preto, azul, branco e vermelho está na alternativa E. Portanto, a alternativa E é a alternativa correta para esta questão. Qual é a quantidade máxima de números distintos de dois algarismos que se pode escrever sem que a soma de quaisquer dois deles seja igual a 86? Os números de dois algarismos quais são? Bom, eu tenho o número 10, o número 11, 12 e assim por diante até o 99. Nós temos que escolher a quantidade máxima de números para garantir que a soma não seja igual a 86. A soma de quaisquer dois não seja igual a 86. Vamos analisar o seguinte. Como o menor número é 10, se eu pegar qualquer número maior que 86 menos 10 é 76. Se eu pegar qualquer número maior que 76, sei lá, se eu pegar o 77. Se eu tirar o 77 nesta nossa lista, qualquer outro número, como o menor número que esta lista poderia ter é o 10, porque o 10 é o menor número dos dois algarismos, a soma vai dar 77 mais 10 com 87. Então qualquer número que eu pegar aqui entre 77 e 99, se eu somar com qualquer outro número da nossa lista imaginária máxima aqui, de números que não somam 86, então esse número não vai ter um par que vai somar o 86. Então essa minha lista de números que eu posso escrever vai ter o 77, 79 até o 99. Eu posso colocar eles sem me preocupar com essa questão do 86. Quantos números aqui eu tenho? 99 menos 77, 22, mais 1, 23. Então dos números de 77 a 99 são 23 números. Agora vamos analisar o que acontece com esses números aqui que estão entre 10 e 76. A gente não quer que a soma seja igual a 86, mas a gente pode dividir em pares, olha só. Eu posso pegar aqui o 10 e o 76. A soma de 10 com 76 é justamente 86. E eu posso brincar assim pegando os extremos. 11, se eu pegar o 11 com 75, a soma também vai ser 86. E assim por diante. Isso eu posso fazer até chegar aqui no meio. O meio vai ser o quê? Como eu tenho um número par aqui, começa com par e termina com par, eu vou ter aqui no total dois pares quando eu pegar aqui no meio. Eu vou ter o 42 e o 44. E o 43, tadinho, vai ficar solto aqui. Olha aí o seguinte. Como esses pares todos que eu escrevi 10 com 76, 11, 75, 42, 44, todo mundo soma 86, eu não posso escolher dois números que estão nesses pares, né? Eu não posso pôr o 10 e o 86 na lista, por exemplo. Os dois ao mesmo tempo. Então, para cada parezinho que eu escolhi aqui, eu tenho que pegar um número só para compor a minha lista. Ah, tá bom. Vou pegar aqui, sei lá, o 10, vou pegar o 11 e assim por diante. Vou pegar um número de cada elemento aqui e vou jogar na minha lista. Então, eu vou pegar os números de 10, 11, vou pegar os menores aqui, só para facilitar as contas. Até o 42. Quantos números eu tenho aqui? 42 menos 10, 32. 32 mais 1, 33. Então, desses números aqui, eu posso colocar todos esses 33 números na minha lista e esses 23 também. E aí, eu não vou ter dois números que somam 86. E o 43, tadinho, o 43 ficou sozinho aqui. Então, como o 43 não tem par, é o único solteiro aqui desses números, eu posso colocar ele na minha lista, né, tadinho? Já que ele está excluída, vamos colocar eles na lista. Então, colocando o 43 na lista, ele não tem um par que vai somar 86. Então, nós vamos ter esse número aqui, o 43. Qual que é o total de números da minha lista? É 23, que são esses números de 37 e 99, mais 33, que são os números aqui que eu escolhi um de cada parzinho, 33, mais 1, que é o número 43. O valor dessa soma aqui vai ser 1 mais 23, 24, e 24 mais 33, 57. Portanto, a resposta para essa questão é a alternativa C, 57 números. A estrela de cinco pontas da figura é formada ligando vértices de um pentágono regular, sempre pulando um vértice. A área em azul dessa estrela representa qual fração da área total da estrela? Aqui nós temos a nossa figura, o pentágono, e a nossa estrela, né, essa estrela famosa, que é um pentagrama. Numa questão dessa, em que temos uma figura diferente, que a gente não sabe trabalhar, como sempre, a regra de ouro da Obimap é decompor, decompor em figuras que você sabe calcular. Nesse caso, de novo, nós queremos saber a fração, né, a fração da área total, a área azul em relação à área total da estrela. Vamos dividir, então, essa estrelinha em triângulos que a gente já sabe calcular a área. Então, vamos pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, Jóceles, esse aqui de cima, ó. Vamos tentar decompor essa estrela em triângulos com a mesma área desse triângulo aqui, que eu coloquei em vermelho. Vamos ver? Ó, eu quero saber a área da parte em azul. A área da parte em azul, ó, tem dois triângulos de Jóceles, né, já que o pentágono é regular, esses cinco triângulos aqui são iguais. Esse triângulo é igual a esse, que é igual a esse, e aqui embaixo nós temos mais dois triângulos, né. Esse aqui, ó, e esse aqui, ó, tá vendo? Aí sobrou um pentágono menorzinho aqui no meio. Bom, olha só, se eu fizer essa linha aqui, tá vendo que esse aqui que eu fiz aqui, ó, esse aqui é um triângulo, tá vendo? Esse pedaço aqui é um triângulo. Esse lado aqui vai ser paralelo a esse, porque esse ângulo aqui, esses dois triângulos aqui, esse ângulo vai ser igual a esse. Então, isso aqui vai ser um paralelogramo. Logo, esse triângulo que tá aqui vai ser igual a esse aqui. Logo, eles têm a mesma área, então esse triângulo é igual a esse. Ah, agora tem um problema, sobrou esses dois triângulos aqui, que não parecem ser iguais, né. Eles são isósceles, mas não parecem ser iguais. É, de fato eles não são iguais, mas será que eles têm a mesma área que esse aqui? Vamos ver, ó. Como eu calculo a área de um triângulo? Não é a medida da base vezes a altura aqui? Como eu calculo aqui? Vai ser essa medida da base vezes a altura aqui. Veja que aqui eles vão ter a mesma medida da base e da altura. Então, esses dois triângulos aqui vão ter a mesma área que esse. Portanto, nós temos um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito triângulos isósceles aqui que formam o pentagrama todo. Então, são oito triângulos. E quantos triângulos formam a parte em azul? Um, dois, três, quatro. Quatro triângulos. Portanto, isso significa que a razão entre as áreas vai ser quatro sobre oito, que é meio. Meio é a resposta que está indicada na alternativa C. E isto finaliza esta questão. Se você gostou deste vídeo, não deixe de ver os demais vídeos da playlist com as resoluções das questões do BIMEP 2023. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.